Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog alicelimablog.com Se você não me conhece, os links sempre estão aqui na descrição E no vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelo Vocês podem perceber que meu cabelo aqui está radiante E pra deixar meu cabelo radiante desse jeito Eu utilizei um produto que é a progressiva no chuveiro da marca Labela Liz E ela é exatamente uma progressiva, mas não é uma progressiva permanente Isso daí é muito bom pro nosso cabelo Porque se a gente quiser voltar aos cachos Ou se a gente quiser deixar ele liso, você também pode Então é pra todos os tipos de cabelo Então isso é maravilhoso Porque às vezes você quer alisar, fazer prancha mesmo E aí não consegue porque o cabelo não está com a massagem Não está com a hidratação certa Pra aguentar o calor de uma chapinha, de um secador E esse aqui vai te deixar muito, muito, muito radiante Ela dura de duas a três semanas no cabelo Depende de quantas vezes você lava também Eu demoro muito lavar o cabelo Porque eu gosto dele bem liso E aí eu tenho que ficar pranchando Então ela vai durar um pouco no meu cabelo sim Isso é ótimo É ótimo pra quem quer fazer manutenção também da sua progressiva Que está com a raiz grande Aí está sem dinheiro pra fazer, talvez Ou então não quer mais fazer Quer fazer algo que possa desistir depois Ela é uma ótima opção Justamente com a correria do dia a dia Eu acabo deixando hidratação Massagem no meu cabelo pra lá E assim, e a manutenção também da progressiva Acabei deixando de lado Porque é muito chato, é muito cansativo São horas ali fazendo E também não faz tão bem, né? Passar progressiva E o meu cabelo não pega progressiva O incrível que pareça Eu faço progressiva já tem um bom tempo E o meu cabelo, ele é tipo, vamos dizer, muito resistente Tem algumas partes do meu cabelo que estão lisas E tem outras já que não alisam de jeito nenhum É, as pontas As pontas do meu cabelo são todas cacheadas É, quando eu faço a manutenção, né? Fica liso aqui da metade E as pontas ficam cacheadas Por isso que eu vivo de prancha Porque o meu cabelo não alisa, sabe? Ele fala assim Queridinha, eu não quero alisar Mas eu gosto dele liso E eu fico procurando métodos E essa daqui deixou meu cabelo super liso Mais liso de quando eu faço manutenção com a progressiva Pra vocês terem noção de como esse bichinho aqui é potente E eu recomendo muito vocês usarem Eu vou rodar o passo a passo direitinho Até o final de como eu fiz A Labela Lins, ela recomenda um shampoo transparente Porque só assim vai abrir a cutícula do seu cabelo Vai tirar todo o resíduo de produto E também vai deixar ele bem limpinho, né? Dando espaço pro produto novo penetrar A gente não sabe como meu cabelo realmente é Porque eu utilizo muita chapinha no dia a dia Muita Porque eu gosto dele bem estirado, bem lisinho Eu vou aplicar da raiz até as pontas Porque ele tá precisando da manutenção mesmo, realmente E vou deixar agir por 15 minutos Agora eu vou deixar agir por 15 minutos Depois eu vou lavar e vou finalizar passando o condicionador E aí eu volto pra mostrar pra vocês Então gente, agora eu vou secar o cabelo Eu tô sentindo ele bem, bem levinho, sabe? E parece que eu fiz um relaxamento Então ele ficou muito, muito assim, macio Parece que eu fiz uma hidratação de salão, sabe? Aí eu vou secar o cabelo Eu costumo secar assim, alisando com a mão E secando com o secador Então gente, já terminei de secar o cabelo Ele ficou assim, ó Ele ficou super brilhoso Hum, cheirinho mara Ó, tá muito, muito brilhoso E eu ficaria de boa só com o secador Eu nunca fico Então eu vou utilizar a prancha Mas ele não ficou cheio A maioria das vezes fica cheio o meu cabelo Quando eu faço com o secador E não ficou, ó Parece que eu pranchei o cabelo, gente Mas eu juro que eu não pranchei Ele tá muito bonito Eu nunca vi meu cabelo assim E eu vou logo pranchar Porque eu não vejo a hora, gente Resultado de salão em casa Ah, justamente isso Resultado de salão em casa Eu adorei no meu cabelo Meu cabelo ficou cheio de movimento Cheio de brilho, ó Ficou muito brilhoso Eu posso fazer qualquer tipo de hidratação Que não fica nada igual Olha as pontas Muito mais hidratadas O cabelo ficou incrível Parece que eu não tenho cabelo nesse vídeo Porque, ó De tão macio Este produto, entre outros Você encontra no site Nochuveiro.com.br E eu recomendo demais Eu tô apaixonada Pega lá no snap pra ver o resultado depois, tá? Depois que eu lavar Então é isso, gente Eu adorei Adorei de verdade Meu cabelo ficou incrível De todas as hidratações que eu já fiz Ele ficou incrível Incrível mesmo Eu amei E eu recomendo demais vocês fazerem Se você já usou Se você já ouviu falar Comenta aqui embaixo pra me saber Porque eu acho que sou um pouco desatualizada Porque eu nunca ouvi falar num produto desse E facilitou muito, muito a minha vida Eu espero muito que vocês tenham gostado Da resenha do vídeo de hoje Mais informações você encontra lá no meu blog, tá? AliceLimaBlog.com E as fotos no Instagram, no Face Conferir tudo aqui no box, tá? Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau